Crime na zona da Mata Mineira. Um rapaz de 21 anos, ele foi morto a tiros na praça em frente a um bar. A ação criminosa foi registrada por um circuito de segurança, né? Aconteceu na cidade de Manhuaçu. Ronerson, tem informações desse caso pra gente, né, Ronerson? É isso mesmo, Nico. As imagens são assustadoras, né? Mostra o pessoal que tá em casa, consegue acompanhar as imagens junto conosco. As pessoas estão sentadas no bar e de repente os tiros começam. Então elas correm, claro, pra se proteger e a vítima foi identificada como Rafael Vieira Silva, de 21 anos. Ele foi executado a tiros no início deste sábado, na madrugada deste sábado, na praça Antônio, na zona da Mata Mineira. Ele morava há cerca de 30 dias na cidade, Nico. De acordo com o tenente Fabiano, o jovem, que era morador de Simonésia, estava na pracinha em frente a um bar, quando dois indivíduos chegaram em uma motocicleta. O garupa desceu e já chegou efetuando vários disparos contra a vítima. O corpo de bombeiros de Manhuaçu compareceu ao local, mas quando chegaram, né, os militares do corpo de bombeiros chegaram ao local, já encontraram a Rafael sem os sinais vitais. A perícia técnica da Polícia Civil constatou diversas perfurações provocadas pelos disparos de armas de fogo, principalmente no tórax e na região da cabeça. A Polícia Militar segue em rastreamento na tentativa de localizar os suspeitos de matar Rafael Vieira Silva, de 21 anos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade de Manhuaçu. Niko, eu volto com você. Na praça, né? Olha, a imagem mostra, né? A correria lá, olha. Olha, olha, olha. Olha. Ali já está executado, ó. Olha. É a fúria, gente. É a fúria, né? É o desejo de matar. Olha lá. E a vítima, né? E o sangue na terra, né? É Manhuaçu, é Ipatinga, é Valadares, é Teoflotone. Meu Deus do céu. Cruz credo. Ei, Ronerson, não é fácil não, viu? Não é fácil não. Obrigado, Ronerson. Depois você volta aqui no BG.